Em Manicoré, diante dos casos registrados de coronavírus e de outras doenças endêmicas, a rede de saúde formada pela Ascensa Local, FVS e Vigilância Epidemiológica intensificam a barreira sanitária no município para evitar o avanço da Covid-19. As equipes recebem apoio da Guarda Municipal, Detran e Polícia Militar. No aeroporto, os passageiros ao descer da aeronave fazem higienização com álcool em gel e, em seguida, são levados para o salão de espera, onde são orientados sobre os cuidados de higiene, isolamento social e o uso da máscara. Com base no decreto municipal e estadual, eles assinam o termo de responsabilidade, se comprometendo a ficar em casa durante a quarentena. No porto de embarque e desembarque de cargas e passageiros, não é diferente. Nas ruas, populares também são orientados a evitar aglomerações e, de preferência, ir para casa. O Detran, especificamente, pede cautela aos motoristas para evitarem acidentes, porque os leitos em hospitais em Manaus estão comprometidos por causa da pandemia. Para o melhor controle da epidemiologia em Manicoré, a Secretaria de Saúde transformou a UBS Nilton Pereira de Lima em um centro de referência para síndromes gripais. Além da barreira sanitária, a Secretaria de Saúde está realizando vacinação na zona urbana e rural do município. E, por falar em zona rural, tem comunidades fazendo bloqueio preventivo contra o avanço do coronavírus. É o caso do distrito Capanazinho, formado por cinco comunidades.